Um adolescente de 17 anos teve uma briga com a companheira de 24 e trocou tiros com a PM. Ele acabou morto com um tiro enquanto tentava fugir. O repórter Vitor Moretti está na sede da Polícia Militar de Araçatuba e tem mais informações desse caso pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Exatamente. Essa ocorrência foi ontem à noite, começou no bairro Água Branca e foi terminar no bairro vizinho, Ivo Tose. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente Lucas Machado, de 17 anos, teve uma discussão com a ex-namorada. E ele disse que voltaria ali até a casa pra matá-la. Nesse intervalo, a vítima ligou pra Polícia Militar e enquanto os policiais registravam a ocorrência de ameaça, o jovem retornou em uma moto já armado com uma pistola de 9 milímetros, que é de uso restrito das forças armadas, e passou a atirar contra os policiais. Houve ali uma perseguição até o bairro Ivo Tose. O menor pulou muros e telhados de diversas casas, uma intensa troca de tiros, até que foi baleado e morreu no local. Os vizinhos ali, sem entender nada até então, registraram com vídeos e publicaram nas redes sociais toda a ação. A gente vai conferir agora. Tá dentro da casa do homem, gente. Gente, vocês não sabem como a gente tá se arriscando aqui, né? Não é a oia? Ó, ó, tá na caixa aqui, ó. Nessa caixa aqui, ó. Mata aí, tudo vai tirar o meio. E agora, quem vai passar mais informações é o capitão da Polícia Militar, Marcelo Luiz Barbosa. Capitão, bom dia pro senhor. Explica pra gente em detalhes como é que começou essa troca de tiros. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de enfatizar que a Polícia Militar lamenta o desfecho dessa ocorrência, solidariza-se com a família do menor falecido, mas também ratifica seu compromisso com a defesa da vida e com a dignidade de todas as pessoas. Essa ocorrência, ela iniciou ontem, por volta de 21h30, acionada pelo Copom, onde um casal, uma mulher de 24 anos e um menor de idade, havia se desentendido. A informação primeira é de que ela havia sofrido agressões e ameaças. A viatura foi ao local, chegando no local, registrando a ocorrência. Esse menor já não estava mais por lá, mas passou naquele momento e efetuou um disparo de arma de fogo, com uma pistola 9mm, de uso restrito das forças armadas. De imediato, após essa ação criminosa desse menor, essa viatura começou a acompanhá-lo. Ele estava na motocicleta. Nesse acompanhamento, ainda pelo bairro Ivo Tosi, ele perdeu o controle dessa motocicleta, caiu e continuou em fuga, pulando vários muros de várias casas. E a cada encontro com equipes policiais que foram a um encontro para apoiar a equipe inicial, esse menor disparava contra os policiais. Os policiais, obviamente, tentando revidar a injusta agressão, disparavam contra esse menor. E assim, ele foi pulando várias casas e disparando contra cada equipe que encontrava. E, capitão, qual que é, a partir de agora, os PMs envolvidos? Vai ter uma investigação? Sim, são duas linhas de investigação, uma pela Polícia Civil e outra pela Polícia Militar. Todas as armas foram apreendidas, recolhidas, e a linha de investigação por parte da Polícia Civil, e há uma linha de investigação por parte da Polícia Militar para apurar os fatos relacionados aos policiais militares. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações, capitão. E uma informação também, viu, Jéssica, esse menor já tinha passagens criminais por furto e tráfico de drogas e até falsificação de documentos. Eu volto com você. Tá certo, Vitor. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.